Afinal, quem é Scar, o filho de Hulk? Pra quem assistiu o último episódio de X-Hulk, teve uma prévia do Scar, o filho de Hulk, a gente tem que saber. Scar é filho de Hulk e Caieira. Ele foi concebido durante o tempo de Hulk no planeta natal de Caieira, Sakar. Após a partida de Hulk do planeta, Scar emergiu de um casulo com a aparência e a equivalência de idade de um pré-adolescente humano. Isso justamente explica essa quebra de tempo, pois no tempo da Terra ele teria 7 anos, e justamente sua aparência de um pré-adolescente.